Chuvas no Nordeste, olá amigos! Olha só, maior tempestade que está ocorrendo no sul do Maranhão, nesse início de tarde. Deste ano, é a maior tempestade que nós vimos no Maranhão, até agora. Entre o norte do Tocantins, o sul do Maranhão e o centro-sul do Pará. Tempestade muito forte nesse momento. Tempestade muito forte também entre o Tocantins e Goiás, alguma coisa por Minas Gerais, Goiás bastante espalhados. Centro-sul da Bahia, oeste baiano. Vamos tentar aproximar, olha que coisa linda, essa tempestade no sul do Maranhão. A oeste de Balsas, no Maranhão, muito ativa. Que beleza, hein? Uma beleza de tempestades. Nós tivemos chuvas em Balsas, olha só. 10h55, nós tínhamos chuva em Balsas. Tempestade muito forte no sudoeste de Balsas. 1h55, ainda chovia em Balsas, mas para o oeste. E ela, a tendência de deslocamento para o oeste, deslocamento para o norte do Tocantins. Tempestade bonita, a mais forte que nós vemos hoje, que nós tivemos este ano, 2024, final de ano, 2024, no Maranhão. Oeste baiano teve manhã, final de manhã, início de tarde com chuvas. A tendência de deslocamento para o sul, entrando para Minas Gerais. Neste momento, início de tarde desta segunda-feira, 21 de outubro, nós temos tempestades no nordeste de Barreiras. Próximo a Guanambi, ali pelo centro-sul. Então, nesse momento, o que nós temos no nordeste, pelo radar, são essas chuvas. No sul do Maranhão, oeste baiano, extremo sul da Bahia, algumas chuvas passando. Litoral de Alagoas. O que nós temos é isso. Também no litoral norte, bem extremo norte de Sergipe, chegando chuva agora, início de tarde desta segunda-feira. Para hoje, no prosseguimento do dia, a previsão nos dá, vamos dar uma olhada, chuvas pelo sul da Bahia, um pouco fraca, mais para o leste, mais forte no oeste baiano, extremo sul do Piauí e sul do Maranhão. Às três da tarde, chuva no oeste baiano, parte sul da Bahia, sul do Maranhão. Às sete da noite, chuva em Barreiras, Luiz e Eduardo Magalhães. O sul do oeste baiano com muita chuva, outras localidades do sul da Bahia. Alguma coisa pelo sul do Maranhão, extremo sul do Piauí, fraquinhas. Nove da noite, olha, muita chuva em Barreiras. Ao oeste de Barreiras, nós vemos um ponto bem escuro, chuva bastante intensa. Alguma chuva pelo sul do Maranhão, extremo sul do Piauí também, alguma coisinha. Uma da manhã, amanhecendo aí a terça-feira, cinco da manhã da terça, chuvas no litoral centro e sul da Bahia. Algumas chuvas pelo próximo à Vitória da Conquista, oeste baiano e região de Imperatriz do Maranhão, centro-oeste. Seis da manhã, melhora a chuva próxima à Imperatriz, mais ao sul, pelo centro-sul do Maranhão, oeste baiano, sul da Bahia também. Dez da manhã, alguma coisa pelo litoral central baiano, oeste baiano, mais na parte sul, sul da Bahia, alguma coisinha também acontecendo. Poucas chuvas amanhã, pelo menos até 14 horas. Vamos dar uma olhada aqui no prosseguimento, 14, 3 da tarde, melhora um pouco em Vitória da Conquista, oeste baiano. Poucas chuvas amanhã, previsto para o Nordeste. Vamos dar uma olhada na quarta-feira. Terça-feira com pouca chuva, quarta. Previsão de muito pouca chuva também, alguma coisa de chuvas de leste, Alagoas, Segipe, litoral baiano também, sul da Bahia, alguma coisinha. Oeste baiano muito fraquinho, na quarta-feira. E para quinta-feira, por enquanto, que nós temos, volta alguma chuva no oeste baiano, na parte sul. Sul da Bahia, centro da Bahia, alguma coisinha também. Também muito fraca as chuvas na quarta-feira. Por enquanto é isso, um forte abraço, até o nosso próximo encontro.